Estou com o César Ezequiel, ele foi eleito vereador na chapa do Dr. José Benedito e Giovannini pelo Democratas. César, o que te levou a candidatar vereador de Vazante? Então, meu doutor Leite, eu tive a felicidade de receber um convite em 2011 para me filiar ao Democratas. Foi onde tudo começou. E dali para frente, então, a gente já começou a ver uma possibilidade de entrar no grupo e fazer parte, então, das eleições municipais. E também fui muito influenciado pelos políticos de destaque na cidade, muito influenciado pela minha família e pelos meus colegas de trabalho. Foi o que me levou, assim, a realmente entrar no político e também pela vontade de querer ver Vazante mudar e saber que a gente tinha uma chance de estar ali junto com o grupo e tentar somar para o grupo buscando essa mudança. Tinha necessidade, você acha que tinha necessidade de haver mudança realmente na Câmara Municipal? É, com certeza, né? Quando você vê uma cidade que está há 12 anos, praticamente 12 anos, na mão de um grupo, parece que isso não é bom. Então, assim, a necessidade da mudança a gente enxergava e a gente via também que o povo queria mudança. O povo queria ver, a gente sabia que tinha muitas oportunidades de melhorias em Vazante e essas melhorias, então, em melhores mãos que a do doutor José Benedito. Então, a gente via que Vazante precisava mudar realmente para se voltar ao desenvolvimento. A sua qualificação profissional pode fazer diferença na sua nova vivência política? Então, Manderlei, eu me formei em técnico em Química, eu tive uma experiência profissional na área de mineração por 15, quase 16 anos, e nesse intervalo eu fiz dois cursos superiores, eu fiz um curso de Biologia e atualmente eu estou cursando Engenharia de Produção. Isso, de certa forma, traz uma bagagem para a gente e, com certeza, colocando em prática, que, sim, pode ajudar a gente na soma, na gestão da administração municipal. Os vereadores eleitos melhoram o nível intelectual da Câmara? Com certeza, hoje nós temos vereadores eleitos pela primeira vez, vereadores também reeleitos, então eu julgo, assim, que a Câmara Municipal hoje está composta por pessoas competentes, de um QI elevado, realmente eu acho que a composição da Câmara, ela ficou de alto nível e, com certeza, trará muitos benefícios para a comunidade e também na gestão do atual prefeito, doutor José. O que você acha que poderá direcionar a administração municipal? Priorizar o quê? Em quais setores? Eu tive a oportunidade de olhar bem as propostas de governo do doutor José e Giovanini, então ela é muito abrangente, né, mas eu acho, assim, que a prioridade maior aqui em Vazante é na área da saúde e, com certeza, o doutor José vai estar agindo aí em um curto espaço, em um curto tempo, né, e fazendo coisas para melhoria na área da saúde. Para mim, o que mais preocupa, eu acho que é o que mais tem que mudar, assim, em um curto espaço de tempo. E você acha que os vereadores da oposição vão interessar pela causa, juntamente com o doutor José Benidinho? Acredito que eles vão somar. Eles devem, com certeza, fazer uma oposição, ela tem que existir, uma oposição sadia, dentro da normalidade, mas eu acredito que os vereadores da oposição, os novos vereadores também, são pessoas inteligentes, pessoas que a gente nasceu, foi criado junto e conhece ainda. E, com certeza, a gente acredita que esses vereadores, eles querem o bem para o Vazante, eles querem o bem para a comunidade e acredito que eles não vão se opor fazer... Com certeza, estarão querendo apresentar projetos, seus projetos serem aprovados, da mesma forma, eles irão enxergar isso também com os vereadores de situação e vice-versa. Acho que eles vão somar muito e vai estar junto com a administração, fazendo o Vazante crescer. Os seus agradecimentos, César, aos eleitores, né? Com certeza. Esse é um momento único que a gente tem de poder agradecer o eleitor, agradecer, em primeiro lugar, a família, que esteve sempre presente, a meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, que tiveram o tempo todo junto. Sem eles, com certeza, eu não teria entrado na política, acho que é a base de tudo. Agradecer aqui, na minha casa, a minha esposa, que teve muita paciência nessa campanha eleitoral. A gente ficou mais tempo na rua do que mesmo dentro de casa. Agradecer aos meus colegas, né? Que me procuraram, muitos deles me procuraram, vieram até aqui a minha casa. Nem precisou de eu ir na casa deles para me dar o apoio. E agradecer os meus colegas de trabalho, né? Para mim, os meus colegas de trabalho foi o diferencial, não só para a minha campanha vitoriosa, mas também para a campanha vitoriosa de Dr. José e Giovanni. César, e a Copa Integração, como é que vai ficar? Copa Integração. Copa Integração, eu chego a brilhar os olhos quando falo de Copa Integração, porque é minha paixão, né? O esporte. Então, é uma das coisas que eu quero fazer muito bem. Já tem praticamente 15 anos que eu trabalho em prol do esporte que é invasante, né? E quero fazer muito pelo especializado e trabalhar não só o futebol de campo, futebol de salão e outras modalidades do esporte, atletismo, ciclismo, judô, karatê. As pessoas me param na rua, né? Para procurar ajuda e a gente sabe que precisa de incentivo. Agora, quando fala de Copa Integração, que a gente sabe que é a paixão do Vazantino, eu fico com os olhos brilhando e a gente quer fazer o melhor possível para o nosso esporte aqui, com certeza, na Copa Integração também em 2013, que a gente vai fazê-la muito bem e com maior entusiasmo. Copa Integração